Música Música Mais uma vez Da Rio Grande Recreativo Cultural Escola de Sábado e Família Música Música Eu quero dedicar esse carnaval A uma amiga que eu perdi há dois semanas A dona vela Lúcia Música 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 Eu tenho que agradecer A organização de Sábado e a Grande Família Hoje Estar aqui Aos guerreiros da Zona Leste Em menos de 25 dias Me atroparão na espada Vamos esperar Aos guerreiros da Zona Leste Música Muito obrigado Governador O Marazis Sábado e Cultura Perfeito Arconeto Marascute Senha Neves Quem mora na Zona Leste Sabe o que é Falta de luz Falta de água Nós já desfilamos No escuro Com o zambado inteiro E agora vamos desfilar Em baixo de chuva E temos que agradecer a Deus Por dar o que tem no povo A uma vez A uma vez Obrigado aos meus parceiros E a todos é a última vez podem perceber isso é o nome do presidente alô meu diretor de harmonia alô meu diretor de bateria alô a oposição de frente alô mesmo de fora e porta bandeira alô das banheiras é a última vez na minha vida meu dia do céu salta o sol 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 alô a oposição vermelho e branca eu falei alô a oposição vermelho e branca alô a oposição vermelho e branca mais estampos da área mais estampura mais estampura mais estampura mais estampura segura aí mais estampura mais estampura mais estampura mais estampura mais estampura mais estampura Caralho, vamos backar! Quebre na frente da... Quebre na frente da minha gente! Quebre na família que me enviou! Tava no meio e 포que, filha melhor! Quebre na família que me enviou! Quebre na família que me enviou! Quebre na família que me envia! Quebre na família, meu povo! Que chegou a hora! É a a a a a a a a a.. Quebre na família! A novação da medicina, a novação da gente, a novação da Norte, é vencedor solto, essa história, essa história, Deus, sacrifício, 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 é vencedor, é vencedor, é vencedor! Música 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 Música